Música Coordenadora Grupo Trabalho para a Reforma da Justiça, Lúcia Lobato, promete se enralou a alteração da Lei Estatuto PESIC no Né Bele Apoio PESIC e no Serviço Rodiak Lutang. Lúcia, o assunto já foi enralou o encontro na estrutura PESIC, o Arta Né e o Ministério da Justiça. Lúcia, o Arta Né e o Ministério da Justiça, Lúcia Lobato, promete se enralou em termos de investigação criminal e prevenção de crimes, crimes que acontecem no Né e a Viva Né e a me faz a informação que vai mal com o Né e a Viva Né. Se era pronto a Tubele, serviço com peritos em Lima, não é mesmo que a Cliurtane se recruta a tomar análise situacional, que a Diagnóstico era o setor da Justiça e que a Tubele retém dados concretos. Quando a Lá, o setor da Justiça, incluímos investigação criminal, mas não é grupo de trabalho, não é Bele, apresenta proposta concreta. O primeiro-ministro, a Lúcia, a Tubele, a Tubele, a Tubele, a Tubele, a Tubele, a Tubele, a reforma da Justiça, incluímos o Né e a Fati Né. Diretor PESIC, Vicente Fernandes Brito, pronto, sem qualquer decisão política, vai ir a reestrutura cargo IAPESIC. IAPESIC. Direito administrativo, como é uma lei, a comissão de serviço é confiança. A sua carreira, a sua carreira, a sua carreira, a comissão de serviço é em qualquer hora, minuto, porque nem em relação com a confiança. Se a Lúcia não confia, qualquer minuto sai. Nem uma decisão política. E a Lúcia, a questão de que a Sala saia não pode. A Bele, a Lúcia, a colher em meio da Sala saída, a Sala saída, a Bele. E nem a comissão de serviço. Mas se a Lúcia, a perspectiva jurídica não. Antes de primeiro-ministro, Karala Xanana Guzmão, até tem reestruturação para IAPESIC, sei halo, ia tempo badaknya larang, hodi-hadiah desempenho IAPESIC-nyang. Kipa cobertura, Jemen. IAPESIC, sei halo, ia tempo good . Obrigado.